Calma, 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 antes de começar o vídeo eu tenho alguns avisinhos, é bem rápido eu juro, então vê o avisinho rapidinho O primeiro comentário aí, o comentário fixado vai ser de uma votação para os próximos vídeos de textura Porque eu tô percebendo que vocês gostam de alguns temas específicos, por exemplo, sem lag, textura só default, textura só de anime Então aí embaixo vai ter, e se você tá pelo computador, você clica no link que tá nos comentários, tá nos comentários, não na descrição Você vai lá, clica e vota pra me ajudar, beleza? E outra coisa, lembrando que se esse vídeo aqui for bem de visualização, like, comentário e coisa do tipo Vai ter uma livezinha hoje à noite, às 6 horas, então por favor não esquece de deixar seu like Compartilha pro seu amigo pra pegar bastante views rápido E também comenta alguma coisa tipo, ah, as texturas foram muito boas, incríveis, nossa, sou fake, você tem uma periculosidade incrível, moleque Então é isso aí, fica indo até o final, vê o vídeo inteiro porque tem uma textura surpresa É a textura especial de 50k Eu não falei nada, eu não falei nada, você escutou alguma coisa? Eu não falei nada Então é isso aí, manos, bora pro vídeo então, e vamos lá Oi gente, eu sou o Sofê, que bom, eu já tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês E hoje o vídeo é de texturas, eu já estou aqui com o meu cabelo que tá parecendo um creme dental Pra você ainda que não viu, esse é o meu novo estilo E é isso aí, mano Bom, a gente tá quase chegando em 50k, então eu já queria pedir pra você se inscrever no canal Se você não for inscrito, por favor E lembrando que hoje, às 6 horas, vai ter uma live Na verdade vai depender do feedback desse vídeo Se vocês deixarem bastante like, bastante comentário E mandarem pros seus amigos e tal, pra pegar bastante visualização rápido Eu prometo que hoje eu vou fazer uma live, mas vocês tem que me ajudar também, hein Então é isso, mano, já vamos divulgando aí pro seu amigo Já manda pra ele, pro seu amigo que precisa de textura e tal Porque hoje eu vou trazer 3 texturas muito daoras E uma vai ser uma textura especial de 50k que o inscrito fez pra mim, beleza? Então vamos lá, roda a intro aí e bora lá Beleza, já tô aqui na primeira textura Aqui é a Ing, vocês já deram uma olhadinha aí nela, mais ou menos e tal, né Aqui na Hot Bar e etc E é isso aí, mano, vamos lá então Vou mostrar aqui os biomas Aqui tá o bioma de Cactus, né, que é o bioma de Deserto Aqui tá o bioma de Pântano E aqui o bioma do Nether Aqui o da Jungle É uma textura default edit, tá, pra você ainda que não percebeu Não sei como, mas você... tem pessoas que não percebem Mas é uma textura default edit, beleza? E é uma textura muito bonita mesmo, que eu curto pra caramba jogar com ela É... tô jogando bastante com ela e tal E é isso aí, vou mostrar agora aqui pra vocês A caverna, que tem os minérios todos destacados Tipo, todos não, na verdade, os de HG, né Que tem uma bordinha destacada e tal E aqui o de carvão também, beleza? Vou mostrar aqui agora os itens pra vocês Vamos lá, aqui estão os itens, né As ferramentas, na verdade Tá aí tudo bem editado, tudo bem bonitinho Menos a paz de diamante, eu não sei porquê Ele editou todos os itens Menos a paz de diamante Não sei se ele esqueceu O que aconteceu, mas ele não colocou a paz Tudo bem Aqui estão os kits de HG, né Tem aqui a espada de madeira já O cangara aqui Mano, é uma textura bem bonita na real, tá ligado? Textura muito delicinha E é isso aí, mano Aqui tá a sopinha dele Ficou da hora, velho A sopinha ficou da hora Vou mostrar agora pra vocês aqui As armaduras Aqui a armadura de diamante Que ela é toda preta Muito bonita E aqui a de iron, né, velho Que é toda dourada Só que ela é bem bonitinha também, beleza? Então é isso aí Vamos aqui agora mostrar os itens, né As espadas e tal Vamos lá, então Aqui, deixa eu receber tudo E aí, beleza, fui puxada Aqui tá a espada de madeira A espada de pedra A espada de iron A de ouro E aqui a de diamante Todas as espadas bem bonitinhas É uma textura um pouquinho pesada, assim Não vou mentir pra vocês Na verdade, tipo, não é pesada Ela... Meus FPS Ficam igual, tá ligado? Bom, aqui tá o arco pra vocês Tá ali, ó Flau, já foi E aqui tá os itens, né Uma coisa que eu não gostei muito É que ele não editou o balde Eu acabei de dropar o balde ali Mas eu não gostei muito Porque ele não editou o balde Mas Enderpearl compensou Porque ficou muito bonita A vara de pés Que ela só ficou cinza, sabe? Mas, de qualquer forma Ficou legal O cangado também ficou Mais bonitinho até Do que o padrão, né E aqui tá o cogumelo Que é meio pequenininho Mas até que é bonito Porque ele é bem liso E aqui a sopa No estilo daquelas Cumbucona de índio, né, mano Aqui tá o céu de dia Pra vocês verem, né Vocês já estavam vendo Na verdade Aqui tá o céu de dia E aqui o céu de noite E tá aqui Muito, muito, muito lindo Pra gravar, tipo É uma textura muito bonita Pra você gravar Uma montagem de PVP Ou, sei lá Jogar pote com ela É uma textura muito bonita E pra HG também, principalmente, né Então agora vamos lá Pra próxima textura E bora lá Beleza, galera Então eu já tô aqui Com a hashtag Atomic Pack Que é uma textura Pra PVP aí também, beleza O céu dela é meio bugadinho Só queria deixar isso Meio claro aqui pra vocês É um céu bem bugado Então desativa o céu Que é melhor, tá Eu vou deixar ativado Só pra mostrar mesmo Então vamos lá A primeira coisa que eu quero mostrar aqui É os biomas Aqui tá o deserto Aqui tá o bioma de pântano Com os cogumelos bem grandes O que eu gosto Porque, né Eu sou meio cego assim Aí eu erro pra pegar o cogumelo Eu fico puto Aqui tá o de nether E aqui o de jungle Também nesse estilo Meio que default Beleza Aqui estão os minérios Que não são destacados, né Porque como eu já disse É uma default Tem default que é destacado Mas essa daqui Não é Então vamos mostrar aqui Eu vou mostrar então pra vocês Os itens aqui Vou pegar aqui os itens E vamos lá pra cima As espadas São bem leves, tá Essa textura é bem mais leve Que a outra Se você que tem um PC ruim Baixa essa textura Só que desativa o céu Porque como eu já disse O céu é meio bugadinho Como você pode ver Ficou meio cargado Eu não sei se é só pra mim Baixa aí e testa Se der certo Me manda um beleza Então vamos lá Aqui tá a espada de madeira Aqui tá a espada de pedra Aqui a espada de iron A de ouro A de diamante E todas as espadas Do mesmo estilo Só muda a cor E bem bonita e pequenininha O que fica muito legal Pra vídeo de HG, tá Uma dica Muito legal pra vídeo de HG E aqui tá o arco Beleza Nossa Essa partícula É minha partícula preferida Sério Nossa, mano Aqui tem o vidro de XP O grappler Que não é editado O pot Que é default O kangaro O gladiator Aqui tá a vara de pesca Que ela é só editada ali Ela não é editada a ponta, né Mas de qualquer forma é bonita A enderpeel Que ficou muito legalzinha também Aqui tá o isqueiro Que tem o foguzinho e croma E aqui a bússola, né Queria dar uma ressaltada Aqui nos baldes O balde de lava aqui Editado E o balde de água Também é editado, beleza E os cogumelos Lógico, como eu já falei Ali no bioma de pântano Bem grande E a sopinha bem bonita Vou mostrar aqui Vou dar um time 7.0 Pra vocês Que é um céu Que de dia não é bugado Você pode usar o céu de dia Mas de noite Você desativa ele, beleza Aí como você pode ver De noite ele é um pouquinho Ele é levemente bugado Mas tudo bem, tudo bem Relaxa Só queria dar um destaque Pro menu dessa textura Que ela é toda Meio croma assim Ficou muito bacana Parabéns, cara E agora Estamos aqui Com a textura mais aguardada De hoje A especial de 50k Muito obrigado Para você Esse pop aí Que fez a textura Ficou Mano, sensacional Eu não teria Eu não estaria mostrando Se tivesse ficado ruim, entendeu Ela é uma textura No lag, beleza A especial de 50k Ela é no lag Então Ela é muito bonita E é isso aí Vamos lá Então Aqui está o bioma De deserto Aqui o bioma De pântano E aqui o bioma De nether E de jungle Beleza Como eu disse Ela é um no lag Então ela tem uma base De blocos mais suave Aqui os minérios Aqui os minérios Que são todos destacados Todos sem exceção nenhuma Todos são destacados Aqui Esse daqui é uma pedra Esse daqui é um minério Tá chovendo? Nossa, tá chovendo Que bf Um barulhaço de chuva Aqui as ferramentas Que são todas editadas E ficou Olha Incrível Aqui os itens de HG Como você pode ver aqui A maioria é focado no branco Ali Porque minha skin Como você pode ver É branca Cinza com preto São só as cores que eu curto Branco, cinza e preto São minhas cores preferidas Então O cara meio que Deu uma focada nisso Ele focou mais no branco Do que nas outras cores Mas tudo bem Mano, curti muito a textura E é isso aí Aqui a armadura de iron Como você pode ver Toda branca Bonitinha e tal O diamante aqui Ele é branco Só pra vocês entenderem E aqui a de iron Que é todo preto Na maioria das vezes A de iron é branca E a de diamante é preto Essa daqui é o inverso Só pra vocês entenderem Eu queria dar um destaque também Pro inventário Dessa textura Que é muito bonitinho O que tem eu aqui atrás Mano, eu Uá, todo ninja E a minha foto do banner Beleza Não sei o que foi Se uá Mas tudo bem E mano, sério Eu quero muito Que vocês baixem Essa textura Sério, por favor Mesmo que você tenha um PC bom Por favor, baixa essa textura E tira uma print Usando essa textura E me marca lá no meu Twitter Com a hashtag Fake50k Beleza Eu vou estar curtindo Todas as prints Que vocês mandarem Jogando com a minha textura Então é isso Manda lá E é nóis Aqui a espada de madeira Aqui a espada de pedra Aqui a espada de iron Aqui a de ouro E aqui a de diamante Como eu falei Branco, beleza Aqui o arco também é branco E aqui a partícula Que é tipo uma estrelinha Aqui o isqueiro Que é default E a bússola Que ela é ditadinha Mais pra cinza e branco Beleza Aqui tá o vidro de XP Que ele é meio branquinho A borda dele é meio branca O cara focou demais Aqui tá o grappler O pote A enderpeel Que essa enderpeel Ficou muito bonita Toda branca Meu Deus Aqui tá a vara de fisherman Que também é branca E a ponta ali é cinza Ali é cinza Como você pode ver Ali na ponta é cinza Aqui tá o gladiator Que ele é todo branco Ficou bem da hora Tá ligado E aqui o kangaro Que também é full branco Está aqui Pros baldes Que são cinza E o outro também é cinza E aqui a sopa Que ela é toda cinza Os cogumelos aqui também São todos cinza Beleza Um é cinza escuro Outro é um cinza mais claro Beleza Vou mostrar aqui agora Pra vocês o céu Vou dar uma Time set zero Aqui tá o céu de dia E aqui tá o céu de noite Beleza Ficou um céu zica Então é isso galera Se você gostou Por favor não esquece De deixar seu like E me mandar a print Lá no twitter Jogando com essa textura aqui De especial de 50k Beleza É nóis Valeu Falou E tchau